Isto é um paquete, é um dos navios de cruzeiro. É se ter uma ideia do tamanho deles, da loucura que eles são, como que eles funcionam. São milhões de pessoas dentro disso, parece um formigueiro de gente, onde é impossível até andar. Só que parece muito lindo quando você vê assim vazio, totalmente vazio. Obrigado.